Pode ir, pastor. Olá, meus irmãos. Que Deus abençoe você, a tua vida. Olha a luz, Jesus. Estamos aqui no fórum de São José dos Campos. O fórum estadual, aqui ó. O fórum estadual de São José dos Campos. Aqui, ó. Tem muitas causas que estão paradas. E às vezes você pergunta. Não, é que o fórum tá parado. Não é isso não, irmão. É o diabo mesmo que tá segurando. É o tranca-rua. É esse demônio maligno. Que não deixa essa causa chegar nas tuas mãos. E é por isso que hoje o Espírito de Deus me incomodou. Pra nós vir aqui levantar um clamor. Um clamor. Pra que Deus venha desamarrar todas as causas que estão amarradas. Não importa o fórum que esteja a tua causa. Eu estou aqui representando o fórum da sua cidade. O fórum aí do seu estado. Porque quando nós levantarmos esse clamor. Deus vai entrar e vai mudar a tua história. Deus vai trazer resposta. Deus vai te abençoar. Então eu quero que você use a mesma fé. Que nós estamos usando aqui agora. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Estamos aqui Senhor em teu nome Senhor Jesus. Oh Deus. Levantamos as nossas mãos Senhor. Meu Deus. Para que o Senhor venha Senhor. Com teus anjos aqui Pai. Tem uma causa na justiça. Sim meu Deus. Está amarrada. Em nome de Jesus. Que está presa. E essa pessoa não consegue meu Pai. Ter vitória. Em nome de Jesus. Ela não consegue meu Deus. Sim meu Pai. Ter o resultado. Em nome de Jesus. Ela está contando com esse valor. Sim meu Deus. Em nome de Jesus. E essa causa meu Pai. Visita Pai. Que está na justiça. Ou até mesmo meu Pai. Essa pessoa está sendo injustiçada. Está sendo injustiçada por algo. Em nome de Jesus. Nós estamos no período meu Pai. Dos dez dias de Okipu. Aonde o Senhor pode trazer a reversão de decreto. Aonde o Senhor pode mudar a sentença. Meu Deus e meu Pai. Toma nas tuas mãos Senhor. Toma nas tuas mãos Pai. Esta causa eu apresento nas tuas mãos também meu Pai. Sim Pai. A vida Pai. Do esposo da Bispa. Elaine meu Deus. Sim Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus entra nesse foro. Entra. Muda a sentença. Muda o decreto meu Pai. Em nome de Jesus Pai. Porque eu sei que o Senhor é grande. Eu sei que o Senhor é poderoso. Sim Pai. E a tua filha estava no monte meu Pai. Sim Pai. Hoje te buscando. E nesse período de Okipu. O Senhor muda decreto. Em nome de Jesus. O Senhor muda a sentença. Aqui está o nome da família dela. Aleluia. Neste detalhe de meu Pai. Aleluia. Meu Deus e meu Pai. Nós clamamos a ti. Sim Pai. Em nome de Jesus. Porque nós cremos ó Pai. No poder que vem do alto. Sim Pai. Muda a sentença. Muda Pai. Em nome de Jesus. Da entrada deste foro. E que o Senhor possa. Sim Pai. Em nome de Jesus. Abrir essas gavetas. E julgar a causa do teu povo. Meu Deus e meu Pai. Aramanássiricomanaia súbria. Aleluia. 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 Meu Pai. Todas as causas aqui Senhor. Entra aqui Pai. Toma na tua mão. Em nome de Jesus. O Senhor é grande. Sim Pai. O Senhor é poderoso. Para mudar a sentença. Em nome de Jesus. E para mudar o decreto. Sim Pai. A Bíblia diz que Amã já tinha sentenciado o povo judeu. Mas Deus foi lá e mudou o decreto. A forca que ele preparou para Mardoqueu. Ele mesmo usou. E eu creio irmão Ricardo. Que Deus nesta noite. Coloca lá. Ali está a bandeira. De São José. Sim meu Deus. A bandeira do Brasil. Sim. E eu quero dizer para você. Eu estou aqui com a planta dos meus pés. Palavra do Eterno diz que aonde nós colocamos a planta dos pés. Sim meu Deus. Aleluia. Que o Senhor nos deu por ele. Então eu estou com a planta dos meus pés. Determinando. Que vai ter reversão nessa causa. Eu creio em nome de Jesus. Vai ter reversão nessa causa. O advogado vai te ligar e vai falar que a causa você é bom. Oh aleluia. Tome posse da tua bênção. Eu tomo posse Senhor. Aleluia. Nós viemos aqui de ser profético. Não frio. Mas determinar profetizar. Oh glória a Deus. Em nome de Jesus eu creio nisso. Que Deus abençoe a tua vida. Aleluia. E a tua família. Glória a Deus. Fique na paz. Amém. Aleluia. Obrigado.